O que é o processo de adormecer? Ao adormecer, nós vivemos um processo semelhante ao processo daquilo que as pessoas chamam morte. Isto é, quando nós adormecemos, os corpos internos, o corpo astral e o corpo mental, se afastam do corpo físico e o corpo físico fica sem esses corpos. Então, o cérebro também dorme e estamos no que chamamos de sono. Agora, na hora que desencarnamos, esses corpos astral e mental também se afastam do físico, só que cortam o fio de vida com o coração e com o cérebro. De forma que é um processo semelhante, mas durante o sono, este fio de vida não é cortado. De forma que o corpo astral e o corpo mental podem sair do físico, podem fazer suas experiências ou podem fazer os seus trabalhos fora do corpo, mas o fio da vida não é cortado. Então, a diferença entre o sono e a situação do momento em que desencarnamos é que no sono o fio de vida não se desliga e na hora do desencarne ele se desliga. O sono é uma experiência vastíssima, principalmente quando temos sonhos e é uma experiência tão vasta que durante o sono pode haver o que chamamos de cura interior. Conforme o que chamamos de sono, conforme o que chamamos de sono, conforme o que chamamos de sono, um período de sono pode ser uma profunda cura interior para nós. Agora, nós quando adormecemos devemos permanecer por alguns momentos em sono profundo, porque se não houver alguns momentos de sono profundo, nós não podemos nos reequilibrar de tudo aquilo que se passa durante o dia, principalmente na vida de hoje, em que é muito tumultuada, muito desordenada. E se nós não temos alguns momentos de sono profundo, o nosso equilíbrio fica um pouco complicado. Então, o sono, como se disse, é uma experiência muito valiosa e o sono profundo é imprescindível e breves momentos nessa profundidade do nosso ser resolve muitas coisas, muitas coisas mesmo. Inclusive, nós podemos ter algum problema para resolver e quando entregamos esse problema para o sono e vamos ao sono profundo, quando retornamos do sono profundo, esse problema pode estar resolvido. Ou nós podemos, em sono profundo, ver como podemos resolver algum problema que parecia insolúvel, ou ele pode se resolver ali por si. Então, todos aqueles que têm um período, alguns momentos de sono profundo todas as noites, conseguem se manter equilibrados. Porque, quando nós adormecermos, é como se dessemos uma entrada, não para dentro de nós mesmos. Então, esse período de sono, enquanto dormimos, ele tem várias etapas. Ele tem esta etapa, no qual nós começamos a entrar para dentro de nós, e isso, então, é um adormecimento. Logo que esse adormecimento se dá, pode haver um certo tipo de sonhos, que são aqueles sonhos que são muito influenciados pelo que se passou durante o dia, pela nossa vida diária, pela nossa vida externa. Então, são sonhos dos quais a gente vê situações pelas quais passou, é um reflexo da nossa vida diária. Isso leva um tempo, se dando, até que nós cheguemos no sono profundo. E é aí que nos restauramos. Depois desses momentos, começa a nossa volta. Então, passamos de novo por aquela área intermediária do nosso ser, antes de chegarmos à superfície e de estarmos completamente acordados. Na volta do sono profundo, podem se dar os sonhos importantes, porque ali nós nos reequilibramos, então, na volta, e ali são só os momentos, poucos momentos são suficientes. E aí, quando voltamos, quando estamos voltando, é que se dão sonhos muito interessantes, que podem não ser recordações do dia, que podem não ser influências do que vivemos do dia. Voltando do sono profundo, bem vivido, então pode haver sonhos importantes. Isso vamos estudar, não é? Salvos em casos muito especiais, alguém pode continuar desperto, não? E acabará chegando a um estado mental doentio, se não conseguir permanecer um tempo suficiente em sono profundo. O sono, sem o sono profundo, não é um sono verdadeiro, não é um sono real. É mais uma vida intermediária. O nosso verdadeiro contato, a nossa verdadeira comunhão com a nossa alma, com o ser profundo, com aquilo que é a nossa essência, se dá realmente é naqueles momentos de sono profundo. Sem o sono profundo, não é possível este verdadeiro contato com a nossa essência, não é possível esta reordenação do nosso estado bastante disperso do nosso dia a dia. Durante o sono, isso é o sono em geral, não só no sono profundo. Durante o sono, os nossos corpos se tornam muito menos resistentes às transformações. Quando estamos despertos, é muito difícil nós nos transformarmos, fazermos certas transformações. Agora, se aprendemos a dormir, se dormimos de verdade, tanto o nosso corpo astral, como o nosso corpo mental, e como até o nosso corpo físico, porque ele chega a repousar, então os nossos corpos ficam mais abertos a certos tipos de transformação. De forma como a gente precisa de uma transformação interior, quando precisa de uma mudança no caráter, como precisa de uma mudança no temperamento, o sono é uma grande oportunidade. O sono é uma grande oportunidade, porque no sono profundo nós podemos ser realmente restaurados, podemos ser realmente tocados. Bem, o nosso encontro com a nossa essência pode não ser consciente, porque se estamos em sono profundo, lá não há consciência. Nós não estamos conscientes das coisas externas. Então, podemos ter, cada vez que entramos em sonos profundos, um certo contato com a nossa essência, um nosso contato com a nossa alma, um nosso contato com a nossa mônada, lá naquela profundidade, naquele silêncio, não? Naquela falta de movimentos externos, e que, em geral, são muito desarmoniosos para esse tipo de contato. Acontece que não se tem a memória do que se passa em sono profundo. De forma que certas experiências espirituais, certas coisas que podem passar nos nossos níveis espirituais, nós não podemos mesmo ter lembrança, não podemos mesmo ter consciência, porque quando são verdadeiros e quando são muito internos, se dão num nível inconsciente nosso. Além disso, quando nós estamos reposando, os nossos corpos astrais e mental, e o próprio corpo físico, têm mais liberdade de se transformar, têm mais liberdade de fazer as suas sínteses. E outra coisa também, se nós, enquanto estamos despertos, recebemos uma bênção, quando aquela bênção, aquela vibração é real, quando nós recebemos realmente uma bênção, isto vai se instalando, isto vai se aprofundando, isto vai prosseguindo o seu trabalho, se estamos em sono profundo. Então, uma bênção, uma bênção verdadeira, é algo que não é uma coisa momentânea. Aquele trabalho prossegue, aquela bênção prossegue nos trabalhando, quando estamos em sono profundo. O nosso processo no sono, hoje, é muito mais intenso do que era antigamente. Antigamente, havia pessoas muito preparadas para dormir e para ter grandes processos no sono, mas não era muito normal na humanidade de superfície, na humanidade normal. Hoje, o processo interior é muito mais, muito mais normal, muito mais comum na humanidade, porque existem lá naves laboratórios intraterrenas e extraterrestres que nos trabalham muito subjetivamente, e isto são trabalhos que está se generalizando, de forma que muita coisa que acontece no nosso interior, nos nossos níveis mais profundos, é também muito auxiliado, muito ajudado, e conta com a colaboração dessas naves, que são naves específicas para esses nossos trabalhos internos. Agora, quando nós, durante o sono, estamos em contato com alguma nave intraterrena ou extraterrestre, nós podemos trazer a recordação disso quando despertamos ou quando voltamos à consciência normal, ou podemos não trazer. No caso do que se passa dentro das naves intraterrenas ou extraterrestres durante o sono, é regulado pela própria atividade da nave, não? É regulada se a nossa consciência, se nós vamos recordar disso ou não. De forma que tudo que se passa conosco em termos de cura, em termos de tratamento, em termos de experiência, a nossa lembrança disso vai ser regulada pela própria nave, vai ser regulada pela própria experiência, que vai avaliar se nós devemos ter recordação disso, devemos ter memória disso ou não. Bom, do ponto de vista espiritual, é bom que quando nós pretendemos adormecer, que a gente se coloque no nosso nível melhor, é muito importante isso, porque se nós nos preparamos para adormecer, isto é, se nós antes de entrarmos no sono, se a gente se coloca no nosso nível melhor, no nosso nível mais elevado, isto facilita muito, tanto o aprofundamento dentro do ser, quanto facilita muito a saída do corpo astral, a saída do corpo mental, se eles não devem passar pela experiência, também não, então, isto fica muito, muito mais livre dentro de nós, se nós adormecemos no nosso nível mais elevado, com o nosso pensamento mais elevado, e há um momento em que nós entramos em repouso, e não estamos totalmente acordados, e também não estamos totalmente adormecidos, então, é nesse momento, em que não estamos nem completamente acordados, e nem completamente adormecidos, é que começam a se dar os sonhos, esses sonhos que parecem com a vida diária, ou esses sonhos que contam histórias, essa coisa toda que vocês sabem, não é? Agora, o pensamento, então, deve estar completamente positivo, antes de adormecermos, é preciso cuidar disso, porque isto vai afetar as horas de sono seguintes, não? então, o nosso pensamento deve estar muito positivo, e se possível, imbuído daquela vontade, daquela decisão, de irmos para os nossos níveis mais profundos, isto ajuda que o pensamento se prepare, isto ajuda que nós façamos um ingresso dentro de nós, sem muitos obstáculos, e sem trazer muita coisa da vida diária para dentro do sono. Então, o nível do nosso pensamento antes de adormecer é muito importante, porque à medida que o seu pensamento se eleva, à medida que o seu pensamento sai do nível normal, do nível, desse nível comum, do dia a dia, esse pensamento, ele nos leva para um nível mais profundo. por exemplo, se nós, ao adormecer, temos um pensamento afirmando a nossa vida espiritual, afirmando os nossos níveis espirituais, que nós podemos não ter consciência deles, mas isso tudo, então, teria que ser muito cuidado, porque isto facilita com que a gente possa, que os corpos astral e mental possam sair do corpo, e que a nossa consciência possa frequentar níveis mais elevados do nosso ser. Agora, quando se treina isso, a cada noite, bem conscientemente, nós vamos preparando os nossos corpos. Os nossos corpos podem não estar preparados para isso, mas essa intenção, este pensamento sobre os nossos níveis superiores, este desejo, esta intenção de estarmos nos interiorizando durante o sono, isto, então, vai preparando os nossos corpos com o tempo, lentamente, e até que um dia o nosso mundo interior, os nossos níveis interiores, vão dar uma resposta a isso, vão dar uma resposta a essa sua intenção, e os nossos níveis interiores, os nossos níveis internos, vão se organizando para que isso seja possível. Além disso, esse procedimento, esse procedimento de cuidarmos do sono, isto determina condições, inclusive, para a nossa vida futura, porque essas incursões pelo nosso interior, isso vai nos preparando para vidas diferentes, isso vai nos preparando, preparando os nossos corpos, a nossa consciência, para uma vida mais evoluída. Isso é muito importante que a gente cultive este hábito de dormir corretamente, de dormir com o pensamento elevado, porque com isso vamos nos preparando, porque isso é o que deveríamos fazer na hora de desencarnar, sabe? Na hora de desencarnar, a gente vai ter que ir se preparando bem conscientemente para irmos para níveis elevados, para irmos para outros níveis do nosso ser, da nossa consciência. Então, veja como a gente não é preparado para todas essas coisas, não? Bem, algo que pode nos ajudar muito a adormecer corretamente e a levarmos para dentro do sono uma boa condição para vivemos um sono instrutivo ou para vivemos um sono positivo, um sono evolutivo, não? É o hábito de ler. Isto é uma faca de dois gumes, porque se você tem o hábito de ler, mesmo que seja um parágrafo, uma página de algo muito elevado antes de adormecer, isso vai ajudar você ir para um outro nível, para um nível mais profundo do seu ser, para um nível mais elevado do seu ser. Agora, se você está habituado a ler coisas que não são elevadas, como há pessoas que leem livros normais, livros comuns, até livros policiais antes de adormecer, isso é um verdadeiro veneno para o nosso sono, porque nós entramos naquela vibração e é naquela vibração que vamos levar para dentro de nós, e assim vamos parar com a nossa consciência nos nossos níveis mais baixos, de forma que uma leitura antes de dormir, antes de adormecer, mesmo rápida, pode ser um bom impulso para o nosso sono elevado, como pode ser um mau impulso e pode ser uma, criar uma situação que não é tão evolutiva dentro do sono, não é? Então, da qualidade do texto, da qualidade da qualidade do que se lê, isto vai determinar o nível do sono. Há pessoas que são habituadas a ler romances, a ler coisas, coisas superficiais antes de dormir, ler jornal, ver noticiário de TV antes de adormecer, isso tudo leva para dentro do seu sono, um ambiente, leva para dentro do seu sono, um estado vibratório que não vai permitir que você aprofunde a sua consciência ou que você se encontre adormecido em um nível elevado seu. Portanto, é preciso muito cuidado com o que se vê na televisão antes de adormecer, principalmente logo antes de dormir, muito cuidado com isso e muito cuidado com as leituras. Se vocês vão ver um noticiário do dia, esses da noite, antes de dormir, vocês vão ter um sono que não seria o seu sono normal. Isso não seria o ambiente que você iria encontrar dentro de você e que você iria usufruir dele durante o sono. Então, nós iríamos nesses casos diretamente para o nível do nosso astral mais baixo levado por esses noticiários ou levado por essa leitura que não era adequada. Outro aspecto que nós teríamos que cuidar antes de adormecer, além daquilo que vemos, daquilo que escutamos e daquilo que lemos, não? Outro aspecto a se considerar é o horário de dormir. O horário de dormir. se nós temos a possibilidade kármica de ter um horário regular para dormir, isso seria o ideal. Agora, principalmente na vida moderna, em certas circunstâncias kármicas nossas, nós podemos não ter um horário regular para dormir. E cada noite vamos dormir em horas diferentes. Isso, naturalmente, não ajuda a organizar o nosso sono. Isto não ajuda a organizar as nossas experiências positivas durante o sono. Nós teríamos que ter um horário regular, se possível, não é? E mantermos um ritmo com esse horário, marcarmos uma hora que possamos nos recolher. E isso seria baseado nas possibilidades kármicas da nossa vida, nas oportunidades que temos de dormir mais ou menos cedo. Isto tudo é um problema e é uma situação de cada um. Isto é muito individual. Mas, se nós conseguirmos criar um hábito de aproximadamente no mesmo horário, já estamos nos recolhendo, isto vai facilitar muito o que vai acontecer à noite. Antigamente, havia uma grande difusão da vida monástica, não? Então, na vida monástica, na vida nos antigos monastérios, ou na vida monástica em geral, há sempre um horário para nós nos recolhermos. E aquele horário, na vida monástica antiga, era sempre o mesmo. Sempre o mesmo, a gente se recolhia, sempre o mesmo horário, se estava entrando no sono. e isto é muito importante. Mas isto era nos antigos ritmos e há quem possa karmicamente fazer isto até hoje. Podendo fazer isto, podendo ter um ritmo para se recolher, ter um ritmo para adormecer, sempre no mesmo horário, isto muda completamente a vida do nosso sono. Isto muda completamente o tipo de experiência que podemos ter. E regula o tempo que passamos no sono profundo e que corresponde com certas horas da noite que podem facilitar essa permanência lá. Claro que se você quando começa a noite profunda, a noite profunda começa às 22h30, quando você já está adormecido às 22h30, a sua ida para o sono profundo e a sua permanência lá é de uma certa qualidade. Agora, se você adormece antes ou se adormece depois da noite profunda, você não vai chegar no sono profundo com muita facilidade. A noite profunda vai das 22h30 às 22h30, quem pode, quem puder, karmicamente, estar deitado, se preparando para dormir, ou já adormecendo às 22h30, e ele pode dormir tranquilamente, essas quatro horas da noite profunda das 22h30, às 22h30, é o horário melhor para ter um sono verdadeiro, real, um sono positivo, no qual nós podemos ser muito trabalhados, no qual nós podemos ser trabalhados de forma muito especial. Isso porque não temos o sol nos atraindo para fora de nós. Esse horário da noite profunda, não há nenhuma influência de atração solar sobre nós, de forma que nós podemos estar muito tranquilos no nosso interior nesse horário. Nem sempre na vida moderna nós podemos manter esses hábitos, não? Nos monastérios antigos isso era normal, era comum, mas nem sempre a gente pode manter esses hábitos na vida moderna, não é? Outras coisas que nós teríamos que cuidar se pudermos e outras coisas que podemos, sim, se pudermos porque nós podemos idealizar isto, podemos ter essa intenção e pode ser que o karma se adapte, que as coisas se adaptem e que a gente acabe pelo menos se aproximando dessas realidades. Claro que isso não é obrigatório, nós podemos ter também uma vida espiritual que por certas circunstâncias teremos que estar despertos e até trabalhando neste horário de noite profunda. Mas aí, quando se trata de trabalho espiritual verdadeiro, real, que não podia ter sido de outro modo, então, isso tudo vai ser equilibrado, vai haver uma adaptação dentro de nós e o nosso ser interior ou a nossa essência vai conseguir regularizar tudo isso. De forma que nós não estamos aqui falando de coisas fixas, estamos falando para quem pode ter uma vida normal, para quem pode organizar a sua noite, saber dessas coisas, porque isto seria muito evolutivo. Agora, nem sempre nós podemos manter esses ritmos, principalmente na vida moderna, e teríamos que compensar isto de alguma maneira. Então, tendo consciência que não estamos dormindo das 22h30 às 22h30 de amanhã, teríamos que compensar isto com alguma coisa para facilitar a nossa organização ou a nossa reorganização noturna. Nós teríamos que, por exemplo, evitar conversas supérfluas. Sabe, nós não temos muito controle sobre as nossas conversas supérfluas. nós falamos coisas que não precisariam ser faladas antes de adormecer. Quando nós estamos nos preparando para o sono, o melhor é, se possível, não conversar. Agora, se tem que conversar, se tem que se comunicar com os outros, sim, mas nada de conversa supérflua, porque a conversa supérflua vai impedir que você adormeça regularmente. A conversa supérflua mexe com todas as células cerebrais, mexe com o seu sistema nervoso, e o nosso corpo físico tem muito sentido de seleção. O corpo físico se prepara para o sono muito melhor se não há conversas antes de dormir, ou se não há conversas supérfluas, e se se falam as coisas que se tem que falar. Mas numa vida realmente organizada, numa vida consciente, a uma certa altura, se pararia de falar, se pararia de conversar, não é? E se entraria no sono, entraria formando dentro de si um ambiente já se preparando para esse mergulho dentro de si de uma forma bem positiva. Então, evitar as leituras, evitar os noticiários, evitar conversas supérfluas, isto é muito fundamental, é muito fundamental e teríamos que nos cuidar realmente se queremos ter uma vida de sono. Porque, veja, a nossa vida de sono é a terça parte da nossa encarnação, sabe? então, esta terça parte da nossa encarnação, de um modo geral, não? Uma média, é a terça parte da nossa encarnação, de forma que essas horas de sono teriam que ser realmente cuidadas, e muitas coisas que nós não podemos cuidar durante o dia, por causa de coisas kármicas, de compromissos que temos e tudo, não conseguimos viver oito horas, muitas horas equilibrados, mas, oito horas, vividas bem, na vida de sono, isso é a terça parte da nossa vida, de um modo geral, há exceções, isso é considerado assim, bem, nós podemos não conseguir um sono profundo, não conseguir um sono equilibrado, não, mas então, se evitamos isso, se evitamos conversas, se evitamos leituras, se evitamos noticiários antes de dormir, tudo isso, nós podemos entrar num regime ou entrar num processo organizado. Agora, outra exceção que o nosso essência, o nosso ser interior deve se preparando para nos ajudar, é no caso de nós termos que interromper o nosso sono nas horas mais noturnas, por razões de serviço, há pessoas que trabalham, como por exemplo, no processo de enfermagem, não, pessoas que trabalham com enfermagem, pessoas que fazem tantos tipos de trabalho que não permite que tenham um sono contínuo durante a noite profunda e tem que dormir de dia, tem que substituir e mesmo durante as horas de sono profundo estão ocupadas com outras coisas, mas isso são questões kármicas, são questões da vida da pessoa que ela eventualmente não pode ter controle sobre isso, mas aí seria preciso que ela tivesse em conta, que essa pessoa tivesse em conta, não, que existe dentro dela uma essência que pode substituir isso por uma outra situação interna e nós podemos ser ajudados, não, e podemos até nem ser prejudicados naquilo que aconteceria durante o nosso sono quando isso é realmente kármico, porque o nosso eu superior, o nosso ser interno tem meios para equilibrar estas coisas e tem meios para nos ajudar a compensar esse desajuste de nós não estarmos adormecidos durante a noite profunda, não é? Bem, o uso de técnicas para nós adormecermos, existem técnicas para isso, o uso de técnicas não devia ser permanente porque aí fica um sono um pouco artificial, não, essas técnicas que nos ensinam para adormecer isso tudo, isso não deveria ser permanente, não, e nós teríamos que obter um certo autocontrole no sentido de conseguirmos esse assunto sem estar usando técnicas, porque existem técnicas para você adormecer, mas não se trata disso, se trata de você ter uma ideia geral a respeito da sua intenção, se trata de você podendo atrair aquelas situações de forma que você possa estar adormecido durante a noite profunda, não, e isto seria uma coisa que se puder obter ou com autocontrole ou com controle da própria vida quando isso é possível, nós podemos ter um contato interno ou podemos estar nos níveis melhores nossos, mais distantes desses níveis da nossa vida terrestre, normal, dessa vida de desperto, quando temos esta intenção e pode ser que esta intenção leve que as coisas aconteçam, não é, e que isto possa acontecer, mas o normal todavia seria o seguinte, o normal seria nós adormecermos, passarmos algumas horas até no estado de sonhos, aqueles sonhos que a gente vai produzindo, trazendo as coisas do dia para si, e estes não são os sonhos interessantes e estes não são sonhos educativos, isto são sonhos que são recordações ou que são influências do que está se passando na nossa vida, então, este tipo de sono, este tipo de sonho se dá nessas horas em que você está adormecendo, depois passa para o sono profundo e na volta do sono profundo é que pode acontecer certos sonhos importantes que foram cuidados lá no momento de sono profundo e isto traz uma influência nos sonhos depois do sono profundo, de forma que estes sonhos que vêm depois do sonho profundo são aqueles sonhos que vale a pena você anotar, que vale a pena você estudar, que vale a pena você tendo um caderno perto, se você pode anotar estes sonhos logo que você tem condições de anotá-los, logo que você está desperto, anotar aquilo logo, porque aquilo são coisas muito importantes para você estudar em si mesmo e muito importantes para você controlar em si mesmo muito importante para você conhecer certos aspectos seus então esses sonhos que são sonhos mais evolutivos vindo do sono profundo não esses sonhos que são mais educativos esses sonhos que são até instruções isto tem mais condições de acontecer depois do sono profundo e isto vai então se diluindo até chegarmos a 2h30 3h da manhã que é quando já está amanhecendo nós não temos consciência dessas coisas mas o dia começa as 2h30 da manhã e a partir das 2h30 já está amanhecendo de forma que sonhos depois das 2h30 ou o sono depois das 2h30 já é um sonho que já é um sono que está nos preparando para o despertar de 2h30 em diante já estamos despertando a não ser que tenhamos uma vida tão desorganizada de sono que podemos estar em sono mais ou menos profundo depois das 2h30 mas isso não é normal isso não é científico isso não é da nossa organização interna então para vivências corretamente nesse processo a maioria das pessoas digo a maioria das pessoas necessitam de 8h a maioria isto é elas necessitam de aquelas horas para chegarem no sono profundo para estarem lá e voltarem para isso ser regular na maioria leva-se 8h agora se estamos mais trabalhados se não estamos exatamente na consciência comum que precisa de 8h de sono é muito sono mas é o que normalmente se usa e é o que normalmente as pessoas necessitam então essa maioria precisa dessas 8h quando nós já estamos mais organizados internamente e quando já estamos mais sob a influência da nossa vida interior quando estamos mais sendo conduzidos pela nossa essência interna quando começamos a ser conduzidos mais conscientemente pela nossa consciência interna não é necessário mais 8h de sono 8h de sono é para a pessoa comum que precisa que o corpo descanse através do sono mas quando se está num outro grau de contato interno 8h de sono é muita coisa então começa-se a diminuir a necessidade de tantas horas de sono e há pessoas que normalmente dormem 7h e com 7h se suprem mas não deveríamos estar pensando que 7h tudo isso é essencial à medida que vamos nos trabalhando à medida que vamos fazendo um trabalho interno à medida que vamos encontrando a nossa vida o nosso karma à medida que vamos colocando tudo em ordem vai diminuindo essa necessidade de tantas horas de sono para uma vida espiritual que já esteja mais organizada sete horas de sono começa a ser muito então começa-se a dormir seis horas e se continuamos se persistimos se persistimos numa vida através da qual sejamos alimentados pelo nosso espírito então seis horas é demais e aí bastam cinco e há pessoas que já estão numa tal harmonia com seu mundo interior e já estão numa certa ordem que com quatro horas de sono estão supridas agora de quatro horas de sono para menos já são exceções existem seres seres muito avançados que conseguiam dormir menos de quatro horas mas são exceções até quatro horas nós podemos chegar tendo uma vida organizada espiritual e consciente quatro horas seria o normal para certo tipo de pessoas para certo tipo de vidas menos de quatro horas existe a possibilidade mas isso é uma exceção isto tudo deve ocorrer espontaneamente você para deixar de dormir oito horas para passar para sete para seis é preciso que isso aconteça espontaneamente você não pode forçar não pode forçar porque o seu sistema nervoso reage seus corpos reagem e não é o caso quando você sai das oito horas de sono para sete para descer de sete é preciso que seja uma coisa muito natural uma coisa muito espontânea não e uma coisa que você esteja trabalhando bem conscientemente então o número de horas requerida para o sono depende do seu grau evolutivo depende daquilo que você está vivendo depende daquilo que você pode controlar em você bem depende também da energia dos nossos corpos depende também da energia que os nossos corpos dispõe e quem quer ter uma vida de sono bem bem correta científica digamos assim se estuda os raios vai ser muito ajudado muito ajudado os raios são as energias do universo e essas energias são materiais ou imateriais então quem estuda os sonhos quem estuda o sono é bom que estude os raios porque os raios vão sendo descobertos e naquele tipo de energia que os nossos corpos estão nós podemos trabalhar aquela energia e podemos então conseguir uma transformação nos nossos corpos então o estudo dos raios deveria ser paralelo ao estudo do sono e ao estudo dos sonhos porque os raios energéticos vão nos ajudar nesse assunto é por isso que quando nós estamos reestudando os sonhos e o sono nos nossos estudos nós publicamos um pendrive a respeito dos raios dos raios materiais dos raios dos raios imateriais porque é um estudo que se for feito paralelo vai ajudar muito a nossa vida de sono nossa vida de sonho e toda a compreensão da nossa vida então estudar os sonhos e estudar os raios são estudos irmãos são estudos que um ser consciente um ser que quer realmente se evoluir e entrar numa vida organizada interna e externa são estudos que deviam ser paralelos e por isso que nós estamos neste momento que estamos estudando esses sonhos estamos publicando um pendrive chamado o infinito o infinito processo dos raios que nos dá um amplo conhecimento a respeito disso podemos então ter um estudo bastante completo não se quisermos bem há fases no decorrer do nosso processo de purificação e do nosso caminho de purificação há fases em que a nossa elevação não é exige que a gente saia da inércia e então é preciso que a gente possa trazer o nosso potencial oculto para a nossa consciência para poder sair da inércia porque se você não traz o seu potencial oculto para a sua vida se você não entra num ritmo do seu potencial oculto você praticamente fica na vida comum fica no ritmo comum e esse potencial oculto começa a ser atraído começa a se organizar é nas horas de sono é nas horas em que você está adormecido que os seus corpos estão os seus corpos estão fazendo o trabalho deles eventualmente fora de você então no seu interior as coisas começam a organizar de forma que esse potencial durante as horas de sono vão começando a emergir e você vai sentir a diferença depois de estar desperto você vai sentir a diferença você vai encontrar em você certos potenciais certas capacidades que puderam emergir porque você aprendeu a dormir e porque você aprendeu a se organizar para dormir isto tudo mesmo dormindo quatro ou cinco horas isso já foi explicado porque essas horas vão diminuindo isto tudo é muito organizado e isto faz parte da nossa vida interior a nossa vida interior sem um conhecimento real do que se passa conosco nesses planos nesses níveis nossa vida interior é muito relativa nossa vida interior não é muito clara porque o nosso potencial não consegue emergir o nosso potencial não consegue se revelar não e isto tem um caminho mais aberto quando existe esse processo quando existe esse processo de sono correto e se ele é acompanhado de sonhos se ele é acompanhado de sonhos importantes de sonhos que trazem instrução então essa nossa ascese essa nossa elevação é muito mais livre agora há certos tipos de serviço espiritual e há certas situações espirituais nas quais nós trabalhamos melhor enquanto a humanidade está dormindo então isso também existe mas isto é uma questão que deve ser organizada internamente e não com a nossa mente e não por ambição espiritual da mente isto deve acontecer muito espontaneamente para que a nossa vida seja correta seja real não neste sentido então nós queríamos fazer sentir que nós devemos procurar a lucidez a lucidez não só aqui fora não só na vida externa mas a lucidez durante o sono porque é possível você ter um sono lúcido é possível você dentro do sono saber que está dormindo e você se manter então dormindo corretamente isto é possível porque a nossa força de vontade a nossa energia da vontade não desaparece quando nós dormimos a energia da vontade o nosso raio da vontade continua vivo este raio continua existindo de forma que você pode usar este raio da vontade durante o sono e este raio da vontade vai querer que você tenha um sonho lúcido que você tenha um sono sabendo o que está se passando que você tenha um sono organizado que você tenha essa terça parte da sua vida bem vivida ou vivida dentro de certos processos evolutivos não é? bem as energias do dia por causa da luz do sol nos atraem para fora e quando essas energias não estão nos trazendo para fora que é durante a noite profunda é das dez e trinta às duas e trinta que essa energia não nos tira para fora de nós o resto do tempo ele está nos trabalhando de outra forma e ele é uma das razões da nossa vida não? ele sabe o que faz nós é que precisamos ter ordem que precisamos ter consciência não? de certos ritmos e isso podemos estudar porque os nossos próprios sonhos poderão nos trazer instruções para aqueles que não têm essa possibilidade de estar no inconsciente assim bem organizado quem não tem essa possibilidade pode ir adquirindo essa possibilidade pode adquirindo isso mas tudo isso precisa que a gente tenha intenção e que a gente tenha consciência que a terça parte da nossa vida não precisa ser uma vida perdida não precisa ser uma vida inútil mas que essa terça parte pode funcionar em nós de várias maneiras isso se nós chegarmos a estudar alguns sonhos nós poderemos ver sonhos que nos mostram essas coisas e daí a necessidade de nós também nos prepararmos para o sono para termos possibilidade de termos sonhos educativos de termos sonhos instrutivos de termos sonhos nos quais aprendemos muitas coisas aqui vamos ver como continuaremos esse estudo mas temos por exemplo a possibilidade de durante o sono frequentarmos templos de cura porque a terra não é um planeta onde há vida só na superfície no planeta terra há vida em outros níveis de consciência também de forma que durante o sono nós podemos frequentar esses níveis de consciência do planeta podemos frequentar isto e durante o sono podemos ser levado aquilo que se chama de locais de cura que são o planeta que não são locais físicos mas o planeta é um planeta riquíssimo é um planeta muito de com muitas possibilidades de nos dar uma evolução e nós teríamos que conhecer todas essas coisas parece que se está falando de coisas abstratas impossíveis que não se ensina o sono é para isso no sono você vai parar em todas essas dimensões no sono você pode viver tudo isso consciente ou não consciente e você sabe que viveu porque quando você desperta quando você volta para sua vida externa você se sente diferente se sente diferente no sentido de que realmente aconteceu alguma coisa então você frequentou certas dimensões você frequentou certos lugares lugares entre aspas não você frequentou certos níveis de consciência que precisou estar dormindo para chegar e também nós precisamos de aprender a dormir porque há certos momentos em que as naves levam os nossos corpos para certos tratamentos e até para cirurgias não é mas que nós não temos consciência disso então precisamos aprender a dormir precisamos ter um sono adequado para que uma nave possa por exemplo tirar um corpo seu um corpo astral tirar um corpo mental seu fazer certos trabalhos no seu corpo em certas células suas não e você dá essa possibilidade então muitas coisas muitos processos de cura se dão durante o sono porque existe todo esse trabalho das naves existe todo esse trabalho interno não é que é preciso que a gente aprenda a dormir para que isto possa acontecer com uma maior facilidade bom nós teríamos que ver um pouquinho aquilo que chamamos de sonhos recorrentes e aquilo que chamamos de sonhos premonitórios veja sonhos recorrentes são aqueles sonhos que voltam sempre são aqueles sonhos que se repetem e nós temos que estar muito atentos a esses sonhos recorrentes porque quando eles se repetem quando eles voltam a acontecer é sinal que estão querendo nos dizer alguma coisa é sinal que a nossa essência está usando sonhos para nos trazer algum aviso trazer alguma indicação então estes sonhos recorrentes teriam que ser anotados teriam que ser estudados porque eles estão talvez repetindo um ponto que nós não estamos dando importância para eles que a gente não está atento a ele e os sonhos premonitórios porque quando nós estamos em paz com a vida de sono e quando nós estamos organizados interiormente os sonhos podem ser premonitórios os sonhos podem nos anunciar coisas que vão acontecer isto para nos preparar para aqueles acontecimentos então uma vida correta de sono pode nos levar a sermos avisados antes que certas coisas aconteçam antes que certas coisas se armem para que você possa se preparar para aquilo mas aí você tem que ter um amor também pela sua vida de sono não é um amor só pela nossa vida consciente mas é um amor também pela nossa vida inconsciente pela nossa vida de sono porque aí através desse amor começam a surgir os sonos recorrentes primeiro começam a se repetir até que a gente entenda o que nos está sendo dito ou então até os sonhos premonitórios porque há coisas que são facultativas acontecer ou não na nossa vida e quando nós temos uma vida de sono correta começam a vir os sonhos premonitórios os sonhos te avisam os sonhos te apresentam uma situação que vai acontecer isso é muito importante ou para você evitar que aquilo aconteça como certos sonhos premonitórios querem nos dizer olha atento a isto você pode evitar isto ou então ele pode te apresentar como sonho premonitório ele pode te apresentar uma coisa próxima de um futuro próximo ou menos próximo para que você se prepare para aquilo para que você se amadureça para quando chegar naquele episódio da sua vida você já está preparado então veja quão importante é a nossa vida de sono quando os sonhos podem ser evolutivos esses sonhos recorrentes que nos alertam e esses sonhos premonitórios que nos avisam isto é da maior importância para a nossa vida kármica inclusive nós temos nós temos coisas kármicas na nossa vida que seriam facultativas e um sonho premonitório pode anunciar isto olha isto pode acontecer mas isto pode ser evitado veja como é importante a vida de sono como teríamos que dar importância para esta vida como teríamos que levar a sério esta terça parte da nossa vida da qual nós praticamente nem cuidamos bom vamos hoje terminar por aqui e dependendo do resultado desta partilha dependendo das perguntas que nos forem feitas ou dependendo das perguntas mesmo que nos forem feitas ou dependendo dos sonhos que alguém puder nos mandar então nós teremos uma continuação desta partilha porque realmente esta parte do nosso contato com os templos de cura isto é muito importante mereceria um estudo e também um trabalho sobre a nossa situação de estarmos polarizados corretamente e aí então poderíamos estudar se houver algum sonho para ser estudado nós podemos então voltar a este assunto para estarmos num num trabalho mais concreto estamos num trabalho mais real estudando eventualmente coisas que podem acontecer com vocês ou coisas que vocês possam mandar como experiência então disso depende o desenvolvimento deste trabalho ou depende de mudarmos de assunto numa próxima reunião muito obrigado pela atenção não é e até a próxima obrigado obrigado